Cheguei aqui, a gente está falando hoje sobre probióticos e destacando um mais queridinho do momento hoje em dia, que é o kefir. Eu estou recebendo hoje o meu amigo Sérgio de Carvalho, que veio mostrar para a gente uma linha de kefir com frutas, gelatinas, isso mesmo, Sérginho? Tudo bom. Bem-vindo, obrigada por ter vindo. É um privilégio, muito obrigado por ter o convite. Isso. Bom, todo mundo que conhece o Sérgio, todos nós que conhecemos o Sérgio, sabemos que ele é um apaixonado pelo kefir. Você fala kefir, a gente lembra dele na hora, né? Porque a gente relaciona o nome do Sérgio ao kefir, porque a gente já se conhece há muitos anos e ao longo desses anos o Sérgio... Porque as pessoas não são persistentes, né Sérgio? Muitas vezes começam, não perseveram, até gostam do produto, depois desistem. E o Sérgio é um desses que vem, assim, ao longo desses 15 anos aí, que a gente se conhece, trabalhando com o kefir no sentido de levar informação mesmo para as pessoas, né Sérgio? Na verdade. Porque, na verdade, muita gente pensa que o kefir é apenas uma coisa para regular o intestino. Mas ao longo desses 15 anos, eu distribuí isso para mais de 8 mil pessoas. E eu vi coisas impressionantes. Eu sou um cara que gosta muito de ciência. Então, eu tenho mais de 800 trabalhos científicos mostrando que ele age como ele age, né? Então, nós vimos pessoas com depressão saírem da cama. Minha mãe mesmo não queria mais sair do quarto. Com poucos dias, estava pedindo para levar na praia e tudo, né? Vimos pessoas aí com câncer em estágio 4, câncer de fígado, com metástase em vários órgãos. Em 5 meses, já estava trabalhando normalmente. Olha só. Muito legal. As pessoas ficam mais animadas e tal. E uma das coisas, assim, que a gente vê logo de cara, porque cada caso é um caso, né? Mas uma coisa bem legal que acontece praticamente com todo mundo é o seguinte. De cara, a pessoa dorme melhor, acorda melhor, o intestino fica igual um relógio. Aí a vida começa a mudar, né? É verdade. E aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Como a Fernanda, a nutricionista, falou para a gente, você perdeu, né? Ela falou que exatamente essas toxinas todas que o nosso corpo tem, que o kefir limpa através do intestino, é por isso que a gente melhora em vários aspectos, né? Inclusive, sobre esse assunto, eu tenho alguns trabalhos mostrando que o kefir consegue eliminar alguns agrotóxicos do organismo e metais pesados, como o cádmio, por exemplo. É bem legal. E a gente viu recentemente, eu tenho que contar, Márcia. Nós estávamos no jantar da Donep. Aí até o João Leite, que estava dando testemunho maravilhoso, como sempre. E comentou que tinha alguém, um amigo doente, que não podia e tal. E aí eu fui, no final, conversar com a esposa dessa pessoa, que estava doente, falar sobre o kefir. E tinha uma outra senhora lá, que falou, ah, você que é o Sérgio da dedetização ecológica, que é o trabalho que eu faço, né? Então, pode confiar, ele é gente boa, eu sou cliente dele há muitos anos, faço a dedetização ecológica no meu apartamento e tal. E ela me perguntou, será que o kefir é bom para Alzheimer? E eu tinha muita curiosidade de ver alguém testar, porque eu já tinha lido vários trabalhos mostrando que seria bom. Eu falei, é bom sim. Ela falou, porque minha mãe tem 89 anos, ela está com Alzheimer, não sai da cama há três anos, não fala, não ouve, não conversa, não enxerga. Eu falei, pode levar que você vai se surpreender. Aí, dali a 90 dias, ela me mandou um WhatsApp, falou, Sérgio, as pessoas veem minha mãe e não acreditam. Ela voltou a andar, falar, ouvir, conversar. Olha, coisa linda, né? Muito legal. E eu acho que tem que ser isso, a pessoa tem que acreditar naquilo que ela está fazendo e tem que perseverar, né? Tem gente que, ah, não vi resultado, eu tomou um dia, dois dias. Então, assim, a gente, tudo que a gente for, que é bom para a nossa vida, para o nosso organismo, a gente tem que manter. É uma sequência, né, de trabalho. Vamos ver isso aqui, então? Você acha que o nosso tempo está voando para variar, né? Olha só, então, como eu vi que muita gente não tem perseverança, para. Então, o que eu pensei? Puxa, eu vou fazer uma coisa para ficar mais gostoso e mais prático. Então, eu peguei e conjuguei o kefir com todas essas propriedades, com algumas frutas que têm propriedades também. Então, a uva orgânica, por exemplo, tem muitos antioxidantes, anti-inflamatórios, anti-câncer. Então, eu conjuguei com isso. Então, esse aqui, por exemplo, é feito com uva orgânica, uma uva bordô, a melhor uva do Brasil. Vamos provar. Você pode falar, no que o nosso tempo está voando. Muito gostoso. E aí, comecei esse trabalho, já há muitos anos que eu vinha pensando nisso, e está sendo um sucesso. Nós fizemos também com maçã orgânica, com mirtilo e outra coisa. Gostou, você passa um refrigerantezinho, porque o kefir, ele dá uma fermentação, né? É, lógico, um pouco garante. Parecendo gasosa. Fanta uva, faz essa propaganda aqui. Só que, ó, nem comparado. Só que faz bem com a saúde. E tem algumas, um problema, criança, por exemplo, que não quer consumir isso, a gente fez gelatina. Não, mas criança vai gostar disso aqui, gente. É, bem gostoso. Criança vai gostar, porque parece um refrigerante, realmente. Tem um gazinho. E tudo que é natural, eu comprei um suco de maçã integral, outro dia lá em casa, e aí quando eu fui, depois de uns dias, eu fui ver, só tinha um restinho. Quando eu abri a garrafa, deu aquele barulhão de gás. Realmente, ele dá uma fermentada e ficou até com um gosto mais forte, assim, né? De alguma coisa que fermentou. O suco de uva fermenta com o trabalho, até vira vinho, né? É, por isso que faz vinho de uva, principalmente. Esse daqui é o de maçã. Esse não, esse é o natural. Ah, o natural. É. É, ele tem um, ele tem uma gaseificação, né? Levinha e... A Luísa, por exemplo, minha esposa, ela adora. Saiu da academia, ela toma dois negócios desse aqui, natural, geladinho. Hum, Luísa, beijo, linda, querida, muito querida. Deixa eu provar isso aqui. E esse é com maçã orgânica também. Hum, maçã, olha uma maçã. É, muito gostoso aqui. Vamos provar isso aqui, gente. E como que as pessoas encontram? Onde que a gente pensa? É, isso aí é o seguinte, a gente entrega em casa, a gente faz um pacote que dá pra uma semana, então a gente entrega semanal, então tá sempre fresquinho. Delícia, gente. Aí é só me mandar um WhatsApp, ou então pode ser através do site, entra no site lá dedetizaoecológica.com.br. E aproveita se precisar dedetizar. Já sabe, né? Sem usar veneno. Desão totalmente natural. Abre pra mim, Sérgio, por favor, porque eu não quero fazer uma bagunça. Gelatina. Olha, as crianças, né, que vão, que gostam de gelatina. Agora, esse aqui, principalmente esse de uva aqui. As crianças vão gostar muito, porque é muito parecido com um refrigerante, gente. É muito gostoso, né? Delícia. É, super gostoso. Às vezes você levanta de noite e tá com vontade de comer alguma coisinha. E esse aqui é de abacaxi, ó. Olha só que delícia também. Luiz, olha que sobremesa boa. Bem levinho. Bem gostoso. Você tá tomando os probióticos, que na verdade é o rei dos probióticos, porque o kefir, ele tem 30 probióticos. Enquanto esse leite fermentado tem um, o iogurte tem dois. Que é feito em 30. Que é feito em 30. E essa quantidade aqui, infelizmente, nosso tempo acabou. Última pergunta, Sérgio. Essa garrafinha, a gente pode tomar quantas por dia? Você falou que a Luíza toma duas na área da academia. Acabou a cota, Luíza. Toma uma. Na hora da academia, toma outra de noite. E quem gosta de malhar o de uva, é fundamental. Porque a uva, ela tem também uma capacidade de aumentar o potencial energético e esportivo. Bom demais. Muito legal. Parabéns, viu, querido? Parabéns. Bom demais. Bom demais. Sucesso. Gente, realmente, eu tô falando, como sempre, né? Eu falo a verdade, como sempre, é muito gostoso. E é só mandar um WhatsApp pra gente. Pode falar o número? Pode estar na tela, não, o WhatsApp? Não sei. Pode falar. 9-9-6-1-6-9-9-9-18. 9-6-1-6-9-9-9-18. Isso. Obrigada, querido. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.